O Samba Me leva, me leva, me leva aqui o vamos, me leva que eu venho lá do interior Mulher, venha sambar, porque o samba vai e começar Mulher, venha sambar, porque o samba vai e começar Me leva, me leva, me leva aqui o porro, me leva que eu venho lá do interior Me leva, me leva, me leva que eu vou Me leva que eu venho lá no interior O samba me traz a paz O samba me traz amor O samba me traz a paz O samba me traz amor Me leva, me leva, me leva que eu vou Me leva que eu venho lá no interior Me leva, me leva, me leva que eu vou Me leva que eu venho lá no interior Mulher, venha sambar, porque o samba vai é começar Mulher, venha sambar, porque o samba vai é começar Me leva, me leva, me leva que eu vou, me leva que eu venho lá do infério Me leva, me leva, me leva que eu vou, me leva que eu venho lá do infério Me leva, me leva, me leva que eu vou, me leva que eu venho lá do infério Me leva, me leva, me leva que eu vou, me leva que eu venho lá no infério As cadeiras no chão